Olá, acontece hoje no campus da Universo em São Raimundo, no Nato, mais uma edição do Cena na Serra. O filme da vez é a animação Historieiras Assombradas, do cineasta Vitor Hugo Borges. A sessão começa às 7 horas da noite, no núcleo de extensão. Começam no próximo sábado as inscrições para o Incluir Kids. Esse projeto de extensão da Universo tem o objetivo de ensinar os princípios básicos de inclusão e acessibilidade. Podem participar crianças de 5 a 10 anos de idade. Mais informações no Instagram, arroba Incluir Kids. E por fim, a gente deixa uma dica para o final de semana. Nesse sábado tem mais um encontro do Clube de Leitura, promovido pelos estudantes do curso de Ciências Sociais. O pessoal discute e divulga obras literárias escritas por mulheres. O livro em debate nesse mês é O Voo da Guará Vermelha, da autora Maria Valéria Rezende. O encontro vai ser realizado às 3h30 da tarde, no campus da Univasf, em Juazeiro. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.